E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, muita gente estava dizendo aí que o mendigo tinha morrido, que o povo tinha matado o mendigo, que o mendigo tinha desaparecido, o mendigo tinha caído por terra, mas você está enganado, o mendigo está abençoado e cada vez mais o cara está surpreendendo a galera e deixando muita gente aí com a famosa dozinha de cortuvilo. Foi aí no carnaval lá no Sapucaí do Rio de Janeiro e deixou muita gente incomodada. Tinha até gente perguntando o que foi que esse mendigo foi fazer aí. Teve até famosos que perguntou, pô, mas como é que deixa esse mendigo entrar? E gente, veja só como é que pode a mentalidade das pessoas. Tinha gente aí questionando o porquê que o mendigo estava lá, o porquê que deixaram, aceitaram o mendigo entrar lá. Cara, o cara foi lá, simplesmente comprou um ingresso normal, igual todo mundo foi. Como é que o cara comprou um ingresso normal, igual todo mundo, qualquer ser humano, e aí embarrar o cara entrar. Você entendeu? Tem muita gente incomodada com o mendigo e vai se incomodar mais ainda depois desse vídeo aí. O mendigo ficou uma pocha avaliada em mais de meio milhão de reais. O mendigo está em alta, mano. Independentemente que seja dele, do empresário, seja lá de quem for, o que seja dele, do caramba quadro. Mas o mendigo está em alta. Se liga só, vou deixar as imagens aqui dele no poste em alta velocidade e a galera pedindo para tirar foto. Os caras fazendo o maior panavoê aí, né? E o mendigo está em alta, mano. É isso aí. E daqui uns dias, já em seguida, vai voltar o Instagram dele. E ele vai continuar o gesto de solidariedade que ele estava fazendo aí, ajudando algumas pessoas. Inclusive, eu trouxe até um vídeo aqui também no meu canal, que ele ajudou uma criança. Depois que derrubaram o Instagram dele, pararam de... a vaquinha travou, certo? Então, assim, já já o Instagram dele vai voltar e ele vai continuar aí, né? Com o gesto de solidariedade aí, né? Ajudando muitas pessoas. Se liga só um... Eu não tenho culpa de você ser bonitona Eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do papai que te fez assim A culpa é do paeiro, não é a culpa de mim A culpa é do papai que te fez assim A culpa é do paeiro, não é a culpa de mim Eu não tenho culpa de você ser bonitona Eu não tenho culpa de você ser gostosona Fala, meu povo! Tô sumido, mas a vida tá corrida. É uma reunião em cima de reunião. Passando rapidinho pra dizer que fechamos aí mais uma parceria. Em breve, vou estar soltando aí o arroba. E vamos com tudo. Afinal, a tarde tá... Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, o mendigo em alta velocidade aí, mano Tirando a maior pala aí Isso aí vai deixar os recalcados aí Tudo de dente trincando, mano Puta que pariu O mendigo tá mais podendo do que tudo, hein? Enfim, galera. Comenta alguma coisa aí Porque o seu comentário é muito importante O que vocês acharam aí, né? Do mendigo dirigindo aí a pocha aí Um carro avaliado aí É mais de meio milhão de reais essa pocha aí, mano O que é que vocês acham aí? Comenta aqui abaixo Pois o comentário de vocês é muito importante Chega no teclado e faz assim Comenta alguma coisa aí Pois o comentário de vocês é muito importante Isso ajuda, né? Alavancar Isso ajuda o canal Beleza? Então é isso aí, galera Qualquer novidade A gente vai estar atualizando vocês aí, beleza? Até o próximo vídeo E aí